Eu acho extremamente importante que os nossos bichinhos sejam bem cuidados. Gato tem uma coisa muito sutil, mas a gente consegue notar o comportamento se a gente sabe como que é a rotina deles. Eles são muito companheiros, assim. Se a gente tá aqui em casa, eles tão junto com a gente, no trabalho, no café da manhã. Então, ela teve um acidente e aí ela fraturou as duas patinhas traseiras. O médico veterinário foi fundamental, porque a gente precisava levar ela toda semana pra refazer os curativos. E ele tranquilizou muito a gente. Eu busquei veterinários que fossem especializados em atendimento a gatos, porque eu vi que existe uma diferença na tratativa com o animal. Eles passam 80% do tempo dormindo e os outros 20% brincando, pedindo comida. E a gente mantém essa rotina de cuidado, né? Dar os alimentos certinhos, mantê-la sempre saudável. Quem cuida da saúde da minha gata somos eu e meu companheiro. Sou eu. O médico veterinário da minha confiança. Uma clínica cat-friendly.